Olá, eu sou Carolina Calaça, sou coach executiva de negócios. Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que nos últimos tempos eu tenho sido muito perguntada a respeito disso, porque a gente trouxe para o nosso congresso, o Coniex Coaching, o Congresso Internacional de Coaching Executivo e Desenvolvimento Humano, um palestrante que se dedica a pesquisar só esse tema, na Universidade de Stanford. É o Fred Luskin, ele fala a respeito de perdão. Só que o perdão de uma maneira diferente dessa que a gente está acostumado a ouvir. Quando a gente pensa em perdão, normalmente a gente vincula com ódio, rancor, raiva, mago, alguém que você não suporta, alguém que te fez muito mal. Só que ele fala sobre o perdão de uma maneira muito mais simples. O perdão de todo dia, aquele que você precisa exercer a todo momento. Quando o seu filho faz alguma coisa que você não gosta, quando o seu esposo ou sua esposa te dá uma palavra atravessada, fala alguma coisa que você não gosta, quando um colega de trabalho chega na sua mesa, por exemplo, e começa a se incomodar e você se incomoda com o tom de voz, com alguma coisa que a pessoa nem tem consciência disso, a gente está falando dos pequenos perdões de todo dia. E ele aborda a importância desse perdão, dessa habilidade, dessa competência de perdoar. Ele coloca alguns princípios interessantes a respeito do perdão. Como é que a gente pode exercer isso e fazer com que isso seja parte do nosso dia a dia, de uma maneira mais tranquila, sem grandes sofrimentos, sem grandes dificuldades. O perdão é uma habilidade a ser desenvolvida, tem toda a relação com os nossos sentimentos, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga e percebe as pessoas, a maneira como a gente lida com isso, a maneira como a gente lida com as pessoas e com os desafios da vida. Então, perdoar é um item essencial, que pode fazer diferença, não só para a pessoa com quem você tem algum tipo de desavença, ou uma pessoa que, de alguma maneira, te incomoda, te irrita, em alguma circunstância, mas principalmente para você. Eles têm descoberto cada vez mais que a falta de perdão, a falta de habilidade de perdoar, causa doenças na pessoa que não consegue exercer o perdão, causa desconfortos, causa doenças graves, inclusive, no futuro. Então, comece a pensar sobre a importância disso para você e comece a perceber que o perdão é algo que faz parte do seu dia a dia, é algo essencial do ser humano e que exercer o perdão faz de você uma pessoa melhor e é isso que nós devemos ser e precisamos ser a cada dia. Seres humanos melhores, pessoas melhores, não melhores do que os outros, mas melhores do que ontem. cada dia um pouquinho melhor e, assim, nós vamos desenvolvendo essas habilidades, essa capacidade de perdoar, fazendo o bem para o outro e, principalmente, para nós mesmos. Grande abraço e até a próxima dica.